Oi pessoal, o festival de Berlim ainda vai até o dia 20 de fevereiro, mas ontem já foram anunciados os vencedores, porque os jurados já tinham visto, toda a crítica já tinha visto até o dia 16, então já temos os vencedores. E a surpresa não é que premiaram filmes ruins mesmo, mas que premiaram filmes clássicos. O júri que é presidido pelo M. Night Shyamalan, que tinha o brasileiro Karim Ainuz, e outras pessoas muito grandes, o produtor Saeed Ben Saeed, que é um produtor respeitadíssimo, enfim, escolheram os filmes mais clássicos do festival, ou premiaram filmes um pouco mais ousados por partes clássicas. Vou chegar lá. O grande vencedor do Urso de Ouro foi o Alcarrás, da Carla Simon, um filme espanhol, que é muito bonito, retrata uma família de umas 20 pessoas, uma família bem grande, de agricultores, eles plantam pêssegos, eles cuidam da mesma terra há décadas, e depois de um problema administrativo, eles descobrem que eles vão perder a propriedade. Vai ser passada por outra pessoa, não tem muito o que fazer, foi realmente um erro deles, de assinatura de papel. Então, eles ficam entre se lamentar, entre se revoltar, alguns tentam se aliar aos novos proprietários para ter algum emprego, enfim. É como você lida com a resistência. É bonito, é aquela câmera impecável que fica filmando todo mundo, uma criança aqui, uma mãe gritando ali, um outro colhendo pêssego aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco inofensivo. Ele não é muito ousado, ele não denuncia realmente ninguém. Ele só é um grande filme, muito afetuoso. Em que a gente fala, legal, ele já tinha uma cara de Oscar. Até tem críticas de todos esses filmes no site, tá? Eu tinha falado isso, falei, é um filme lindo, polido, educado, só que ele não é nada ousado. Nas formas, ele é só um filme muito profissional. E isso foi recompensado. Para roteiro, para mim, esse foi o prêmio mais surpreendente. O Shyamalan e os outros jurados deram um prêmio para um filme que se chama Rabi Kurnas vs George Bush. Que é um filme, uma comédia popular, divertida. Todo mundo assistiu, falou, gostoso. Quando a gente estivesse passando, sei lá, na TV, no cinema, eu ia ver, eu ia achar divertido. Mas o que ele está fazendo em Berlim? Porque, não sei, ele seria o equivalente do nosso Globo Filmes, sem demérito. O Globo Filmes tem produções excelentes no meio. E essa também é muito boa. Mas ele é um filme feito para agradar a grande família. E isso não é um problema. Enfim, em si, isso não é problema nenhum. A questão é que também não ousa em nada na linguagem. Pelo contrário, ele é super explicativo. Ele tem letreiros na tela, não sei no que aconteceu. O lugar onde a pessoa está, dia e hora. Quanto tempo que passou. Ele é super longo, porque como ele é baseado em uma história real de uma mãe tentando libertar o filho acusado de terrorismo. Enfim, vários passos aconteceram durante o processo de judiciário. Ele fica pontuando um por um. Quando encontrou o advogado de novo. E ele quase ridiculariza ali um pouco a mãe, que a atriz principal foi a intérprete desse papel. Enfim, ele é um filme sobre terrorismo para toda a família, de novo. Assim como Alcarras também é um filme para toda a família. Esse também seria um filme para toda a família. Da gente fica um pé atrás. Porque, por exemplo, The Passengers of the Night, que é um filme francês que eu achei lindíssimo. Ele era muito ousado. Ele combina película e digital. Então, tem dois personagens conversando. Num lado ele está em digital, quando ele corta ele está em película, granulada. Causa um efeito estranhíssimo. Tem o Dead Kind of Summer, do Denis Coté. Que eu mencionei que fez a antologia da Cidade Fantasma. Que é um filme sobre sexo, sobre sexo compulsivo, sem mostrar sexo. Então, o grande desafio que o diretor se dá é como eu posso representar três mulheres viciadas, dependentes de sexo, sem mostrar sexo, nem explorar o corpo dessas mulheres na tela. Acho super interessante. Tem o Himini, que era sobre a sexualidade de pessoas na terceira idade. De maneira frontal, mas também sem necessariamente querer chocar. Não tinha nada muito explícito ali. Nada disso foi recompensado. Realmente, os prêmios foram para os filmes mais comuns. Teve, por exemplo, o caso do Robe of Gems. O filme latino, Manta de Gemas. Que ele falou que esse é um filme bem mais arriscado, bem ousado. Que eu disse até que lembrar um pouco o Pânico, o Pânico, o Pântano, da Lucrécia Martel. Mas daí ele ficou com o terceiro prêmio. Não ficou uma recompensa para a direção. Nada disso. A direção ficou com a Claire Denis, que é uma excelente diretora francesa. Fez obras muito ousadas. E ganhou o prêmio de direção, talvez pelo filme menos ousado que ela já fez. Que é um pequeno filme de pandemia. A gente sabe todas as restrições que teve e que continua tendo. Então, ela tem Julia Binoche, Dançalandon. Numa história de amor muito convencional, muito clássica. Até novelesca, nesse sentido. De pessoas dentro de um apartamento falando Te amo, não me ama mais, por favor, volta comigo. Se ajoelham. Fala, me perdoa, me perdoa, fica comigo. Não, nunca mais, eu quero ir com você. Enfim, é bem feito, é bem atuado. Mas temos de direção, é uma sucessão de planos e contraplanos. De close-ups por todos os lados. A câmera, às vezes, não tem muito bem como enquadrar. Não tem como enquadrar dentro daquele apartamento. Não tem como iluminar ali dentro. Talvez para ter uma equipe reduzida. Não é um filme, não sei, preguiçoso a sacanagem, vai. Mas ele é um filme super simples. Que não queria ser uma coisa muito complexa. Tipo, vamos fazer um pequeno filme durante a pandemia com bons atores. Então, talvez os atores pudessem ser reconhecidos. E não essa direção. Enfim, foram filmes estranhos, não filmes ruins, mas um tanto deslocados. Pelo menos a gente ficar contente que as três grandes bombas dessa seleção foram o chinês Return to Dust. O franco-espanhol One Year, One Night. Um ano e na noite. Que é uma espécie de pornoterrorismo, enfim. E o suíço The Line, o franco-suíço The Line. Também não levaram nada. Pelo menos não recompensaram isso. Mas, poxa, se o Shyamalan, né? Tinha umas coisas muito fortes ali que podiam ser reconhecidas e não foram. Venceu o cinema clássico esse ano. Pelo menos nas outras mostras a gente fica feliz que o Manhã de Domingo, um curta-metragem lindo do Bruno Ribeiro também, foi premiado. Então, enfim. Festival bom, seleção boa. A gente ainda vai ter um balanço sobre os filmes em geral e não sobre a premiação. Mas aqui tem algumas ideias sobre o que aconteceu na premiação desse ano em Berlim. Tchau. 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 Tchau.